Música Antes de morrer em 1997, a vidente americana Jeanne Dixon disse que o mundo acabaria em 2020. Em seu livro The Call to Glory, de 1971, ela disse que o Armagedon se dará em 2020, quando o falso profeta, Satanás e o anticristo se levantarão e lutarão contra o próprio homem. Agora uma galinha põe um ovo com uma mensagem em sua casca, onde se crê em que seja um aviso sobre o apocalipse que está por vir. Toda essa história aconteceu em Quixadá, uma terra cheia de mistérios, onde há registros de avistamentos de óvnis e relatos de abduções. Será mesmo que nos foi dado uma mensagem, um aviso? O que será que diz essa inscrição? O que nós estamos estudando, o que nós estamos tendo resposta, na verdade, é um ovo que está trazendo mensagem do apocalipse, porque a terra passará breve por grandes transformações. Porque o ovo nós usamos dois modelos, cabeça para baixo e o normal, ok? Uma das posições nós vimos 21.12 e mais algo acrescentar. E na outra parte tem 10 do 11 e tem o 9G e assim vai. Se você botar ele ao contrário, vamos dizer assim, cabeça para baixo, muda algo e já são outras mensagens. Estamos próximos de um grande cataclismo? O apocalipse está finalmente começando? E não perca as próximas postagens.